Muita gente sabe que eu sou de Caloé, mas minha vida musical começou aqui em Jandaia, praticamente aqui em Jandaia. Eu comecei tocando guitarra na banda do Blagão, do Rose, que tem um lanche aqui na Avenida, tinha uma banda explosão. Depois eu toquei guitarra com o Theo Inando, depois eu toquei com o Cesar Marques, montei duplo com o Cesar Marques. Essas pessoas jandaenses fizeram parte da minha carreira, da minha formação musical e eu aprendi muito com esses grandes profissionais que moram aqui em Jandaia. Então eu carrego isso de muita experiência, de muita orgulho, de muita felicidade comigo. Gente, eu falo pra você, quando eu tinha 18 pra 19 anos, eu fazia aula de canto lá no Canadá e eu vinha dar aula de canto aqui em Jandaia, numa sala comercial que tinha uma escola musical que tinha aqui, você acredita? Eu, 19 anos, vinha na aula de canto. O parceiro, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, mas tava lá. E você sabe que a história de Vitorio Vanuti com Jandaia não parou ali. Não parou aí. Já tem dois anos que nós temos um parceiro aqui em Jandaia, que a gente sente muito orgulho, porque é uma empresa conhecida mundialmente, Vitorio. E a gente leva eles com todo orgulho pra tudo que é o lugar, como no programa do Ratinho levamos junto, como no programa do Padre Alessandro, três programas levamos junto, que é Cachaças de Jamel e toda a indústria viciada. Quem que gosta de Jamel aí? Daqui a pouco vai ter sorteio, hein? É agora? Vai ter sorteio de aviãozinho. É agora? Vamos jogar uns dois anos com o povo aí. Cadê o aviãozinho? Quem quer ganhar a boné da Jamel aí? Vai ter os aviãozinho? Vai ter os aviãozinho? Vai ter aviãozinho de caipirinha ou não? Vai ter? Cadê o Marquão? Ficamos sabendo que vai ter aviãozinho. Vai ter aviãozinho. Vai ter aviãozinho ou não? Aí, gente, tem um negócio que eu queria tacar, mas acertar na cabeça e desmaia. Quem tem uma churrasqueira em casa? Olha lá. Relógio? Vocês gostam de caixa grande, vocês são sem vergonha, né? Se você tem uma caixa grande, vocês já fiquem com o vai cheio, né? Olha que baixa, ó. Olha que baixa, ó. Relógio. Top. Relógio da Jamel, rapaz. Qual que faz pra tacar isso? Cadê o segurança? Tem segurança que marcha ou não? Você pula ali? Só um cai de cabeça, filho. Ó, gente, isso aqui não dá pra tacar. Quem der o grito mais forte vai ganhar o relógio da Jamel. Cadê os jurados? E o cara vai ganhar. Ó, o moço que acabou quebrado ali, ó. Tem grito. Ó, tem mais ou menos ali... Sete ali. Tem mais ou menos. Quem der o grito mais forte agora vai levar. E agora, amigo? Ele já pode ser. Dá pra tacar. Com segurança ele vai...